Entre a realidade e a ficção, o nome do filme destes alunos do secundário cruza-se com a marcha pela legalização do cannabis, o que é afinal a marihuana. Há muitos tipos de cannabis, basicamente são da mesma espécie, mas há muitas variantes. Há a sativa, a índica e a red rails. A mais conhecida é a sativa, porque a índica é para coisas medicinais e a calma. E dentro da sativa temos muitos tipos. Pretendem a liberalização por vários motivos. É mais pelas pessoas que poderem ter direito a ter uma planta em casa para consumo próprio, ou seja, para não estarmos a contribuir para tráfico de droga, que só causa violência e não há qualquer necessidade disso neste momento. Se fosse legal, não havia esse tráfico e esses conflitos violentos, não havia esses gangues mesmo, que te vendem muito mais caro, às vezes juntam outras substâncias que fazem mal, nós não sabemos bem o que é que estamos a comprar. Se plantássemos em casa, fazia muito mais sentido. Quem é confrontado com a marcha, por acaso, tem mais dúvidas. Não sei. O que é que tu... Ah pá, eu não sei, Sandra, fala tu. Não sei. Eu acho que neste momento há coisas mais importantes do que este tipo de manutenção. Nós não consideramos que é um tema menos importante, principalmente numa altura de crise, em que nós consideramos que a legalização poderia gerar uma economia criadora de empregos, poderia-se abrir bastantes coffee shops, como na Holanda. A luta vem para a rua no primeiro sábado de maio, em várias cidades pelo mundo. Nas ruas de Lisboa, a marcha foi ganhando adeptos ao longo do percurso, desta vez sem temer a polícia. Estou revoltadíssima porque é assim, é ali que eu passo o meu tempo, é ali que eu fumo as minhas gansas e estou sempre a levar com o João, filho, sempre. A gente está a fazer gansas, estamos a levar com eles. Estamos a fazer gansas, estamos a levar com eles. É pá, eu quero ver se os livros lhes têm pelo menos 5 graminhos por dia, para a gente não ter que levar todo dia, constantemente, com os agentes da autoridade, em vez de andarem a beber em outros sítios, andam a roubar carteira, não sei o quê, então pingam ali, porque já sabem que a gente está ali, estão ali o dia inteiro. Ah, e depois é mais uma coisa, roubam-nos as gansas e não nos levam. Não levam os gansos, a gente fica. Quantos charros é que fuma por dia? Eu, dois charros, dois charros por dia. Porquê que fuma? Senti bem. Não se consegue sentir bem sem charro? Não, sem charro não consigo sentir bem. Tenho que fumar dois charros por dia, pelo menos. E não dou no álcool. Mas se toda a gente dá no álcool, pá, vê se eles liminizavam o charro em vez do álcool. Eu fui feito a rir já, não sei, sou já, mas com isso ainda me faz mais sentir feliz. Porquê que não vivo sem ela? Bem, já são muitos anos com ela. Por vários motivos, desfilaram e dançaram sem preconceitos.